Que história é essa? Por chá está de volta. Hoje recebendo o Marcelo Médici, Sandra Neyberg e Munique Alfradi, que é a plateia virtual que está aqui presente. Que alegria, que bonito isso. A gente já ouviu as histórias deles e tem histórias da nossa plateia por aqui também. E tem uma coisa curiosa, que às vezes as férias podem parecer um momento de descanso, relaxamento. Você fala assim, vou passar as férias no Ceará. Olha que gostoso passar as férias no Ceará, né? Lugar tão bacana. Mas às vezes o Ceará nos prepara surpresas, não é mesmo? Lucas, seja bem-vindo à nossa rodiga virtual aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo ótimo. Me conta, você estava de férias com a família? Com quem você estava no Ceará? Então, a gente viajou, decidiu viajar para o Ceará. Eu, a minha esposa e a minha comadre. Ele, a esposa e a comadre foram para o Ceará. Essa história, inclusive, o Lucas mandou para a gente através do e-mail que a gente tem pelo site, gnt.com.br, barra que história é essa, poxa. Ou seja, a gente seleciona as histórias e traz para cá. E aí, vocês estavam lá no Ceará, você e sua mulher e sua comadre. E aí, como é que foi? Manda aí. Rapaz, curti uma beça, conheci todas as praias, aquelas praias maravilhosas, cerveja super barata, 20 raios de camarão na praia, que eu não vejo isso aqui no Rio. Foi sensacional. Depois de ter curtido tudo, aniversário do Lisboa Zaga, foi maravilhoso. Vamos embora. O voo marcado para duas horas da manhã. Deu uma hora da manhã, a gente pediu Uber. Pediu Uber, é porque esses voos lá no Nordeste tem uns voos de madrugada, assim, para voltar, né? Que é bom, que dá para curtir o dia todo, pegar de madrugada, voltar tranquilo, descansando. E aí pediram o Uberzinho, chegou lá uma da manhã e aí? Entramos no Uber, a primeira direita que ele virou, semáforo fechou, uma hora e pouca da manhã, encostou um carro muito próximo da gente. E quando a gente entra no carro, a gente ficou um pouco disperso, né? Mexendo no celular, postando as fotos, nos stories, tirando a onda, a gente sem orar. Claro, vai se preocupar numa hora dessa? É um momento de relaxamento. No Rio de Janeiro, se encosta um carro à noite, você não estava aqui para contar essa história. Ah, vai. É isso daí. É isso daí. Ele chegou, olhou pelo retrovisor, o motorista, e falou... Ô, ô, você conhece cabra aí que está encostando aí atrás aí, da renta? Eu falei, pô, não conheço não, cara. Nem sou daqui, sou do Rio, estou voltando para o Rio agora. Na verdade, sou de São Moçava. Ele, sei lá, essa hora da madrugada aí, um cara encostado aí atrás, estou achando isso meio estranho, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, tem uma curva à esquerda. Faz ela mais aberta, porque ele vai ter que passar por dentro. E aí deixa ele embora. É, fácil. Está tranquilo. Mas na vida nada é simples, né, Lucas? Na vida nada é simples. Aí o cara fez a curva mais aberta. Meu irmão, o carro passou voado do nosso lado, deu um cavalinho de pau, aquele de filme, e parou na nossa frente, de lado. Mas foi muito cinematográfico aquilo na minha vida. O cara abriu a porta e saiu com a arma na mão. Desce do carro. Eu falei, está de sacanagem. Pô, saí lá do Rio, cara. Vai passar por isso aqui no Ceará? Inacreditável. Vai ser tirado de otário no Rio. Ainda que você assaltar fora do Rio, pega mal para a gente, para o carioca. Pô, é isso aí. Eu falei, pô, não vou nem ficar com tanto medo assim. Estou calejado na parada, né? Vamos ver qual é. O cara desce do carro, desce do carro. Aí eu olhei para o motorista e falei, cara, você vai ficar aqui? Engata a ré, mete o pé, cara. Pelo amor de Deus. Só que o jogo dele estava muito virado. Ele engatou a ré e não desfez o jogo. Ele deu a ré, o carro subiu em cima da calçada, maluco. Morrou na parede. A gente ficou travado. E eu, desesperado, o cara estava chegando mais próximo. Eu falei, eu vou morrer, cara. Vamos embora, sai daqui, pelo amor de Deus, cara. Aí ele me meteu assim, é ruim. Eu vou correr. Abriu a porta e saiu correndo, mano. Minha comadre me perguntou, cara, o que a gente faz? Falei, corre, porra, abre a porta e saiu correndo. Eu esqueci completamente que eu era casado, esqueci que eu tinha... Ah, tu abandonou mesmo. Não é questão de levar o pessoal. É questão de entrou no bote do Titanic e deixou a Kate Winslet lá. Legal. E a cena era assim, o motorista estava indo para o Marroca. Eu já vi que era sem saída. Mas eu não ia junto com ele. Se tiver que morrer, vai morrer. Eu ia junto. Eu olhei para trás. Minha esposa, com aquele histórico de atleta que ela não tem. Ela estava no slow motion, poxa. Ela estava no slow motion. Ela estava correndo tão devagar que eu fico com muita dó dela. E a minha comadre já tem mais saúde. Pá, correndo a beça, já quase me alcançando. E o cara correndo atrás de mim com a pistola. Ah, o da pistola veio seguindo vocês. Veio, pô. Ele, pô, rapaz, para, para. Eu sou polícia. O bandido é o motorista. Eu falei, caralho, maluco. Eu parei no meio dos dois, Silvio. Eu falei, caralho, o que eu faço? Pô, esse roteiro é bom. O que eu faço, irmão? Esse roteiro é bom. E aí, você vai em direção ao rapaz da arma, você tem que acreditar na palavra dele, porque, de repente, não necessariamente. Às vezes, é o canto da sereia. Ou vai em direção, corre junto com o moço que está sendo acusado. E a tua mulher na retaguarda ali, devagarzinha. E aí? Aí o cara já chegou perto de mim. Eu já estava com a mulher levantada. Ele me revistou, viu, que não tinha nada. Chamou o motorista. Vem, rapaz, vem. Vem, senão eu vou dar. Vem, senão eu vou dar. Ele, não, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou motorista de aplicativo. Eu não fiz nada. Pelo amor de Deus. O cara vem chegando perto. Chegou bem pertinho. O cara olhou para mim e falou assim, o policial, deixa eu dar uma olhada na foto dele no aplicativo? Aí a gente mostrou a foto. Pô, eu estava com a mão tremendo toda. Eu mostrei sim para ele. Eu falei, olha, esse cara aí, ó. Aí ele olhou e falou assim, rapaz. Não é você, não. Meu Deus. Pô, tinham assaltado um carro. Nossa. Coçando a cabeça e me amando. Assaltaram um carro. Que era igual o seu. Entendi. Aí eu vi você passando. Eu falei, vou parar. Vou render. Desculpa aí, só estou fazendo o meu trabalho. Ele entrou no carro e meteu o pé. Ficou a gente ali, né? Naquela situação. Aí que a tua mulher chegou. Quando já tinha resolvido o carro, chegou a mulher dele. E aí, perdi alguma coisa. Como é que foi? Rolou legal? Eu falei para ela assim, meu amor, por que demoraste tanto? Que coisa maravilhosa. Ninguém era assaltante, ninguém era nem nada. Aí vocês voltaram para o Uber, ele deixou vocês no aeroporto? A gente entrou no carro. Aí eu falei, pô, cara, eu pensei que você era um bandido. Aí ele, pô, eu pensei que você tinha feito alguma besteira que alguém vinha te cobrar. Maravilhoso. Obrigado, Lucas. Você vê, as férias, às vezes, não são planejadas do jeito que a gente quer. É, e uma história muito curiosa, para dizer o mínimo, aconteceu com o Gustavo. Uma forma diferente de acidente de carro. Gustavo, tudo bem com você? Como é que você está aí? Está falando de onde, Gustavo? Florianópolis. Me conta uma coisa, Gustavo. Você teve um probleminha com o teu carro? Me conta, por que a preguiça, às vezes, pode ser chata para o ser humano? Essa é a história da vez que eu me atropelei. Vai, vai. Como assim? Cara, isso aconteceu há muito tempo. Na época, eu morava numa casa que tinha um terreno bem grande. Era tipo uma chácara, assim. E a casa ficava bem longe do portão e o portão não era eletrônico. Então, toda vez que a gente chegava ou saía, tinha todo um ritual. Você tinha que saltar do carro para abrir o portão, aí entrar no carro, passar, depois saltar de novo para fechar o portão, aí entrar no carro mais uma vez e seguir viagem. Aí, então, eu tinha um acordo com a minha namorada. Porque ela não dirigia, então, ela era responsável por saltar e abrir o portão. Certo, porque isso é uma lei que é curiosa. Assim, nunca estive em casa. Mas quem vai para sítio, para chácara, que tem que abrir a porteira, é quem está no carona, que abre a porteira, fica na porteira enquanto o carro passa e fecha a porteira. É a lei determinada pelo mundo. Lógico, faz todo sentido matemático. Sobre a noite, chove. É total. É, então, já estão prevendo aí a história. Porque aconteceu de um dia que estava chovendo e a minha namorada não quis saltar. Então, ela não quis saltar e sobrou para mim. Aí, eu ia ter que saltar e fazer toda aquela encheção do saco. Aí, você ia fazer o quê? Salta, abre o portão, volta para o carro, passa o portão, sai do carro, fecha o portão, volta para o carro e anda. E foi aí que surgiu a mais brilhante das ideias, né? Eu pensei assim, eu vou deixar o carro seguir na marcha além. E aí, eu corro, abro o portão, o carro passa, depois, a minha namorada já está ali de prostidão, ela puxa o freio de mão, o motor morre, o carro para, e aí, eu vou lá com toda a tranquilidade do mundo, fecho o portão e volto para o carro. Tudo para tentar impedir uma entrada e saída de carro. Era só isso. Mas o ser humano, ele não foi feito para esse planeta, não. Ele foi feito, ele quer sempre dar, dar a jogada boa. E aí, como é que foi o seu terro esquema? No fundo, eu sabia que não ia dar certo. Mas eu pensei, o que pode dar errado? Porque tinha o mecanismo de precaução ali. Eu avisei para a minha namorada, olha, aconteça o que acontecer, tu puxa o freio de mão. Se o carro for para a direita em direção ao muro, tu puxa o freio de mão. Se o carro for para a esquerda em direção ao lago, tu puxa o freio de mão. Meu Deus do céu, quer dizer, você estava botando em risco a tua namorada. Isso é o tipo de pessoa que quer o fim do namoro e não quer dizer. Porque se foi em direção ao muro ou se foi em direção ao lago, ela podia, o carro podia andar à minha trava e ir para o lago e virar um barco. E aí? E tua namorada topou? Mas era só puxar o freio de mão. Ah, ela topou, cara. É, gente jovem. Jovem. Jovem assim. O ousadir. E aí? Bom, aí eu fiz toda... Fui botar o plano em prático, né? Dei a distância necessária, mirei o carro ali em direção ao portão, saltei do carro, fiquei com a porta entreaberta e botei fora do carro com o pé dentro pisando na embreagem. Engatei a primeira e fui soltando a embreagem devagarinho para o carro arrancar na marcha lenta. E o carro foi. E aí eu fechei a porta e corri. Dei o primeiro passo, dei o segundo passo, dei o terceiro passo, escorreguei na lama e caí na frente do carro. E a sua namorada não viu você caindo? Eu caí na frente do carro e o carro veio para cima de mim e eu estava ali estatelado com a cara na lama e com a roda do carro subindo na minha bunda e patinando, patinando, patinando. E eu fiquei ali sei lá quanto tempo. Na minha cabeça foram horas se eu não conseguia sair. Até a hora que o carro parou e aí eu consegui sair e me levantei. E assim, coberto de lama, né? Tanto na frente quanto atrás. Ó, lama é o menor dos seus problemas nesse momento. Podia estar coberto de sangue, podia ter rachado o maxilar ao meio. Não, eu sei que eu virei para ela e disse assim, porra, por que tu não puxou o freio de maio? O freio de mão! E ela? Aí ela olha para mim assustada com os olhos arregalados desse tamanho e diz, eu não sei, tu desapareceu, eu não vi para onde tu foi. E aí ela não chegou a alincar que talvez seja por isso que o carro passou nessa lombada gostosa. E o pior, imagina ser um morro, como é que ela ia explicar isso para alguém? Mas como é que fica o obituário dele, né? Gustavo, falecido por conta de auto-atropelamento. Se quiser mais informações, a gente tem aqui toda uma história escrita de um livro de 12 páginas para você entender por que ele conseguiu fazer essa proeza. Obrigado, Gustavo, de verdade, por ter participado aqui. Valeu, Fonchan, obrigado. A gente, às vezes, não consegue planejar, as coisas vão dando errado, mas para a gente é bom, quanto mais dá errado, melhor é para o programa. Bye. Bye. Bye.